Mas já está definido o novo presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul catarinense, Almides da Rosa, prefeito de Santa Rosa do Sul. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, boa tarde, Sofia. Prazer muito grande poder estar aqui na Terra do Sul, dando essa notícia, né, desse momento muito importante que nós estamos vivendo aqui na Mesc. E pra mim é uma grande oportunidade de conduzir ela por esse ano. Então, queria aqui agradecer a todos os prefeitos, de uma forma especial, ao meu partido PSDB, que também, juntamente com o que aqui, nos dá essa oportunidade de hoje estar aqui representando a Mesc, não só como prefeito, mas como partido, né, e dizer da satisfação, porque é um alinhamento. Na verdade, eu também sou presidente da CISAMESC e esse ano nós vamos ter um alinhamento das duas instituições tão importantes pra podermos, assim, continuar trabalhando em conjunto com os prefeitos daqui do Extremo Sul catarinense, né, a Mesc é feita de prefeitos, são 15 prefeitos que estamos imbuídos numa proposta e dar continuidade dos projetos ali existentes e tornar essa Mesc muito mais forte do que ela é. Perfeito. E a Almeida é uma responsabilidade grande ser agora presidente da Mesc e também estar à frente do CISAMESC, né, extremamente importante pra esses 15 municípios e que trabalham muito bem, né, a gente consegue observar isso aqui já em gestões anteriores também da Mesc, essa união que tem dos 15 prefeitos, 14 prefeitos e a prefeita Gislaine de Sombrio, pra fazer com que esse movimento funcione, né, Almeida, mas acredito que falar um pouquinho da gestão anterior, como é que tu pegou agora a casa, né, tem que fazer uma organização, colocar, se colocar à disposição também pra ver como é que está a situação e conseguir dar prosseguimento. Na verdade, Sofia, quando a gente chegou logo no primeiro ano de mandato, né, todos os prefeitos pegaram uma situação um pouco desconfortável que era a pandemia, né, que era muito forte, né, não tinha data e não tinha hora. Aí a Associação da Mesc, através do nosso presidente Moacir, que era nosso amigo lá do Estranho Sul, também lá no Vale do Manituba, né, ele fez um trabalho brilhante de que que é? De nós tomarmos todas as ações em conjunto dos 15 municípios. Conseguimos sair daquela muito fortalecidos e ainda deixar algumas coisas alinhavadas, importantes como o plano de desenvolvimento, que é importante uma parceria entre o Mesc e o SEBRAE, que está dando um trabalho importante de direcionamento. E o Beto continuou, e nessa mesma batida, trabalhando no sentido de fortalecer isso. Hoje, nós, os 15 municípios da nossa região, da Mesc, hoje nós já temos aí um plano de desenvolvimento elaborado. Estamos aguardando agora a formatação disso pra entregar pra população e fazer um encarte daquilo que nós fizemos, que é o planejamento pra 10 anos. Isso é importante, isso é a nossa bússola. Agora não adianta fazer um livro bonito e guardar na gaveta. Todos os prefeitos foram emanados, foi um projeto muito bacana. Está aí, nos próximos dias vai estar à disposição pra população, pra nós planejarmos, pra nós juntarmos, porque foi ouvido todo o segmento da nossa sociedade. Então, eu acho que esse é o grande patamar de onde nós chegamos. A Mesc, hoje, nós tivemos um ano, dois primeiros anos muito importantes, com uma parceria, com um olhar muito forte do governo do Estado, através do Moisés, que nos deu, nos fortaleceu obras, assim, importantes, estruturantes, que estão aí engatinhando, começando, existindo. Agora, com o Jorginho, e hoje nós estaremos juntos em Sombrio e amanhã na Garevota, mostrando que também tem importância nosso subestado, e é isso que nós queremos, fortalecer essas pautas. Caminhos, queremos, né, que é uma potencialidade no turismo, e que hoje nós vivemos aqui, duas situações muito importantes no turismo, consolidado, que é o mar, né, os nossos balneários aí, com os nossos prefeitos, tanto o Evandro, o Quequinha, lá o Valmir, o Passo de Tôos, e o próprio aqui, o César, que também responde pela... Pela praia aqui da... Tiaranguá, a praia do Morros Convento, né? E ele faz um trabalho brilhante de acolher esses turistas que vêm do Rio Grande do Sul e da nossa região, e mostrando que a estrutura física que nós estamos tendo hoje é importante para fazer com que eles voltem. E sem contar, Sofia, que tem algumas pautas adormecidas, por exemplo, a Lagoa de Sombrio. Cinco municípios muito envolvidos lá, São Paulo é importante que nós vamos colocar, e a continuação do governo federal da Serra da Rocinha, o governo do estado, não deixar de lado a SC-68 que está ali, o Caminho do Mar, que é uma obra importante, e a Serra do Faxinal, que é o nosso grande momento e a grande formatação que tem. Então, nós temos a oportunidade agora, através da MESC, com esse alinhamento, de unir a saúde, através da CISAMESC, e das outras demandas que nós temos. Então, estamos bastante preparados para isso. Perfeito. E é importante também que a população, o telespectador saiba, tenha essa consciência da importância da unificação desses 15 municípios, desse trabalho feito em conjunto. porque é aquela coisa, a pessoa vem para ficar talvez em Araranguá, talvez no Morro dos Conventos, mas ela vai passar por uma série de municípios, talvez aproveitar para visitar outros. E a gente tem falado muito sobre o turismo, porque a gente tem observado a potencialidade, abertos os olhos para isso, e aumentado também a autoestima da população do extremo sul catarinense, que agora se prepara para ser anfitriã, seja qual município que faz parte, para ter esse olhar para o turismo. Importante citar a questão da saúde, também do CISAMESC. O que a gente pode esperar agora para essa gestão, falando mais detalhadamente sobre o CISAMESC e a pasta da saúde? Voltando um pouquinho ali na questão, nós temos uma situação geográfica perfeita, entre duas capitais, muito próximo. Uma situação geográfica onde os municípios não são distantes, maior, 45 quilômetros, está em serra, em mar. Então, quer dizer, isso é a potencialidade, nós temos que estar preparados agora para o projeto lá dos cânions, na questão de passar de 250 mil visitantes para um milhão e meio de pessoas. E com as infraestruturas que nós temos, nós vamos alavancar isso muito forte, e é uma pauta muito importante que nós temos que fazer. Inclusive, a primeira das pautas que é, que nós vamos preparar a marcha à Brasília, para que todos os prefeitos agora sejam municípios, nós vamos levar a pauta da AMESC, porque individualmente todo mundo tem a sua. Só que as coisas individuais, elas levam na coisa macro. Hoje, nós temos que alancar e trabalhar isso muito forte. E o CISAMESC é aquela história, nós estamos resgatando ele. Quando nós chegamos, nós, o prefeito, e eu conhecia muito bem o CISAMESC, da importância dele, vimos que ele estava, sim, numa situação deplorável, sem credibilidade perante a sociedade, sem retorno nenhum para as prefeituras. E o que nós fizemos? Transparência e união. Hoje, nós temos 13 prefeitos muito imbuídos e fortemente investindo, não em investimento em recursos, somente os repassos financeiros e a produção dele, fazendo com o quê? Os 22 milhões que nós pegamos de dívida tributária, hoje nós tenhamos a realidade, daqui a uns dias, de estar em 5 milhões, já estamos parcelados, e isso em 120 meses, que nos dá a tranquilidade de ter a negativa. As nossas dívidas, que eram de 5 milhões, hoje nós podemos já levantar, prestamos contas agora no final, início de janeiro com o nosso prefeito, de 5 milhões, hoje nós devemos 1 milhão e meio, 1 milhão e 300 para esse ano, nós estimávamos que até o final do mandato pagava... Conseguir recuperar o fôlego, né? Exatamente. E não perdendo a essência da qualidade de dar lucro, porque o consórcio não é só representar, mas fazer com que tenha retorno. Hoje nós temos serviços, contratações de médicos, nós vamos operar ele de forma, de uma forma correta, e transparente, prestando conta com os prefeitos a todo momento, e isso é importante, esse ganhamento. Quando eu falo lá atrás, que houve esse gesto da própria MESC, em acolher a Cisamesc para dentro dela, foi coragem do então presidente na época, que deu essa ênfase, eram 14 meses de aluguel atrasado. Nós iremos isso, e nós não pagamos hoje esse aluguel. Então, as receitas ficaram mais plausíveis, e o sucesso é. Agora, nós temos a oportunidade de alinharmos com o presidente só, na minha pessoa, que sou o presidente do Cisamesc e da MESC, essa forma transparente que nós temos aqui, que tem dado sucesso. E a virtude nossa é que nós já não somos mais olhados como um patinho feio da Santa Catarina. Exatamente, é, operar a autoestima e... Nós éramos lotados de Criciúma para cima. Hoje, Araranguá, desde o Passo Togos e a Praia Grande, que são os nossos guardiões do nosso Estado, eles estão hoje se sentindo plausíveis e prestigiados. E agora, esse prestígio, a gente tem que, com essa força, com esse status que nós temos, com o crescimento que a região está, com a agricultura familiar perfeita, com a agricultura rendendo. Eu tenho dito que eu, no meu município, tenho 700 famílias, e a renda per capita por família é em torno de 120 a 130 mil reais por ano, produzindo em propriedade de um, dois hectares. Isso é importante, é renda líquida que bota na mesa do nosso povo. Então, é muito importante isso e vamos trabalhar. Almides, muito obrigada pela participação. Aqui o tempo é curto, com certeza, estar agora na presidência da MESC, do SISAMESC, é muito assunto, mas a gente tem um ano pela frente para noticiar esse trabalho e acompanhar tudo que vai ser feito. Uma boa sorte para você, um bom trabalho nesse ano, com certeza vai ser ainda mais duro, mais difícil, mais recompensador, esperamos. Obrigada pela participação. Obrigado, obrigada, Sofia. Dizer que é um prazer muito grande e eu acho que é a forma de prestar conta também para a população, através de vocês, meio que... E nós temos, assim, a certeza que nós vamos fazer um mandato tranquilo, um mandato com o grupo de prefeito, porque são várias pessoas, a gente erra menos. Muito obrigado e um abraço a todos. Perfeito. Agora são 12 horas e 31 minutos, ainda no programa de hoje a gente traz a previsão do tempo e fala sobre a vinda do governador Jorginho Mello aqui no extremo sul de Santa Catarina. Não sai daí, a gente já volta.